Arte, informática, educação ambiental. Por meio do programa Mais Educação, os estudantes podem passar tempo integral na escola, fazendo atividades fora da sala de aula. E as escolas públicas que quiserem participar do programa tem até o dia 30 de junho. Confira os detalhes na reportagem de Priscila Machado. A aula de dança é apenas uma das atividades desenvolvidas pelos alunos da escola classe 15 de Ceilândia, no Distrito Federal. Os 470 alunos de idade entre 6 e 12 anos ficam das 8 da manhã às 6 da tarde na escola, que tem ensino em tempo integral. As crianças praticam várias atividades físicas, como futebol e capoeira. A gente faz muitas atividades legais, a gente tem informática, que acabou de ter agora. A gente tem um monte de coisa. E eu acordo 8 horas da manhã até assim. Além das disciplinas tradicionais na sala de aula, os alunos podem também ter contato com temas como educação ambiental, nesta horta mantida por eles. Tem muita atividade diferente, tem arte, tem muita coisa para escrever. A escola participa do programa Mais Educação e recebe recursos para manter a ampliação da jornada escolar e pagar monitores que participam das atividades. No último ano, a escola recebeu cerca de 50 mil reais pelo programa. E a outra parte é através dos kits, que o MEC oferece um dinheiro para que a gente possa comprar o kit. Um kit para trabalhar a horta, outro kit para trabalhar a dança, outro para trabalhar a capoeira, outro para incentivar a sala de leitura. Escolas públicas de todo o país podem fazer a adesão ao programa Mais Educação e com isso ampliar o tempo das crianças no ambiente escolar. O prazo para participar vai até 30 de junho. As escolas que vão aderir ao programa Mais Educação, elas precisam ter acima, incluindo 40 alunos ou mais, e são escolas que elas precisam então encaminhar a sua ação para a Secretaria Municipal ou Estadual. E elas fazem via um sistema chamado PDDE Interativo, onde elas vão optar quais são as atividades que a sua escola comporta dentro das oferecidas por nós, então, pela Educação Integral. Atualmente, 50 mil escolas fizeram ou estão em processo de adesão ao programa Mais Educação. A meta do Ministério da Educação é chegar a 60 mil escolas em tempo integral até o fim deste ano. Alunos que participam desse projeto do Mais Educação ou da Educação Integral melhoram seus indicadores tanto no IDEB quanto a sua própria condição de estudante, os seus arredores também, dado a oportunidade que ele tem de ampliar a sua possibilidade de conhecimento, de estudo, e na integração, no convívio com outros colegas, enfim, ele melhora a sua condição humana como sujeito mesmo. Para sempre, eu queria ser criança para sempre, para poder estudar aqui e nunca mais poder crescer, ficar com oito anos para sempre. E as escolas que quiserem aderir ao programa podem entrar no site do Ministério da Educação e acessar o sistema do PDE, o programa Dinheiro Direto na Escola Interativo.